Shelly News Tudo limpo Vai, não é como começa Não é como termina Isso é Ricardo Bafana Mericlinio Junior Minha amiga gosta Minha vez deixou poteira O pagande deixou cair grade Você tá no cu do pagande 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 Você tá no cu do pagande Pode se que tá Pode se que tá Pode se que tá Pode se que tá Tá no cu do pagande Tá no cu do pagande Minha amiga gosta Minha vez deixou poteira Let the beat shake my body Aí fô-mura santa Telefone no bolso, cerveja na mão Festa, glasi na cabeça Sonho dela mesmo é seu telefone Mostra-se de desce Aborrecer o peça Com o rivano Mata e segurar Cada mãe grata Discutir com as crianças Ontem então Escapei bateu meu irmão Porque a flor de tarde não encontrou meu pão Munheta pegado meu irmão Deus criou a taefa E não o Adão e o sabão então Para debater Para debater Para debater Desce Tomas Vamos lá Vai sabalha sabaleta Vai sabalha todos dias Vai sabalha sabaleta Vai sabalha todos dias Viver é só isso São 24 sabores Tomas Pula Tega ali um papá Lhe explica Minha amiga gosta Pula Minha vez é chocoteira Pula O pagande deixa o cair grande Você tá no cu do pagande Tá no cu do pagande Tá no cu do pagande Pode se quitar 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 Tá no cu do pagande Tá no cu do pagande Minha amiga gosta Minha vez deixou poteira